Dois ladrões armados resolveram invadir um terminal de ônibus para realizar um arrastão. A dupla só não contava que a polícia estaria por perto. A viatura se aproxima. A viatura se aproxima do local do chamado. O interior do terminal aí caiu? Na entrada do Dom Bosco aqui. Caindo do terminal. Passa as pernas aí, passa a perna. Passa mais, passa mais. Passa mais. Passa mais. Passa mais. A dupla estava com alguns pertences dos crimes. Vítima Eu e ele já tinha percebido a ação dos dois moleques. Aí nós estávamos vindo para cá e eu disse, ó, é o seguinte, o moleque está estranho, vai assaltar a gente. Ainda sentiu que eles ia roubando você já? O policial já veio aqui. O policial já veio aqui. O policial já veio aqui. O que eles levaram de vocês? O que eles levaram? 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 O policial já veio aqui com uma vítima aqui, pedindo ajuda. Foi justamente o momento que o indivíduo estava tomando ele de roubo. E aí a policial rapidamente já cruzou a via, iniciou o acompanhamento, já informou na rede rádio que estava ocorrendo o roubo. E aí as policiais já fizeram ser e conseguiram deter o indivíduo ainda em fuga. E graças a Deus recuperamos os bens aí, os policiais recuperaram os bens e está todo mundo ileso, graças a Deus. Qual o procedimento agora? Agora os dois menores infratores serão conduzidos ao DP, onde terá lavrado o bote privado.